E logo em seguida vamos ter também o feminino, também Caruaru, goleiro e goleiro Caruaru por esta grande decisão E Aldinho teria esta fase final pela primeira vez, portanto, aqui no ginásio o Collier Coutinho é de Manilson e Magumbello Obrigado. Mais uma vez, grande abraço a todos que acompanham o site Altinho Show. Falamos ao vivo do ginásio poliesportivo Edivanilson de Barros Melo, onde dentro de instantes acontece a grande decisão dos Jogos Abertos de Pernambuco, edição 2018, principalmente na categoria masculino entre Caruaru e Altinho e também depois no feminino entre Caruaru e Altinho. Equipes vão justamente fazer a perfilação e vamos ter o início aqui no ginásio poliesportivo Edivanilson de Barros Melo. Bom, nesse instante as equipes vão adentrarem ao ginásio, a quadra poliesportiva Edivanilson de Barros Melo, onde vamos ter, portanto, todo o cerimonial para esta partida decisiva que acontece aqui em Altinho, dos Jogos Abertos de Pernambuco, edição 2018. É a fase regional decisão justamente aqui no ginásio poliesportivo Edivanilson de Barros Melo. Vamos aplaudir, gente, vamos aplaudir a entrada das equipes para esta grande decisão aqui no ginásio poliesportivo Edivanilson de Barros Melo. As equipes de Caruaru, é a fase decisiva, é o jogo final que você acompanha dentro de instantes aqui no ginásio poliesportivo Edivanilson de Barros Melo. Altinho cedia pela primeira vez este cerimonial. Bom, agora nós teremos uma parte da execução do hino de Pernambuco e em seguida os cumprimentos dos atletas. E a bola rola para esta grande decisão aqui no ginásio poliesportivo Edivanilson de Barros Melo. Vamos ter, portanto, a execução do hino de Pernambuco nesse exato momento aqui no ginásio poliesportivo. E a bola rola para esta grande decisão aqui no ginásio poliesportivo. E a bola rola para esta grande decisão aqui no ginásio poliesportivo. Amém. Aí uma base na execução do Hino de Pernambuco, os jogadores se cumprimentam nesse momento e em seguida nós vamos ter o início desta grande decisão dos Jogos Abertos de Pernambuco, edição 2018, que acontece pela primeira vez aqui em Altinho, no ginásio poliesportivo Edivanilson de Barros Melo. Uma realização do governo do estado de Pernambuco, com o apoio da Prefeitura do Altinho, construindo uma nova história, Secretaria de Cultura, Turismo e Esportes. É a decisão dos Jogos Abertos de Pernambuco que você acompanha daqui a pouquinho no site Altinho Show com exclusividade. A equipe de Caruaru vai jogar com Jefferson, João Vítor, Roque, Valdênio e Henrique. A equipe de Limoeiro, Condu, Vieira, Fabinho, Felipe e Vinícius. Técnicos, Jimerson pela equipe de Limoeiro, Professor Piauí pela equipe de Caruaru. Professor Piauí tem à disposição Romarinho com uma 10, Aitinho camisa 5, Niverton camisa 18, Álvaro camisa 9, 12 para Diego, Juba camisa número 3. Aliás, o Álvaro a gente nota que ele não está no campo, aliás, está ali, né, o camisa número 9, portanto, Álvaro. Já o Jimerson camisa, o Jimerson técnico da equipe de Limoeiro, ele tem justamente o Red, camisa número 12, Elton camisa 2, Rodolfo 8, Gago 5, Paulista 9, Félix 10, Johnny camisa número 15. Viqueiro, Viqueiro, vai para lá bater a foto, pessoal. Vamos, não, você não pode ir. Estou aqui, ó, vamos, 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 vamos. Se eu chamar a atenção, justamente, do diretor de esporte da Secretaria de Cultura, nosso amigo Edson Leite, que é quem vai representar a Secretaria de Cultura na sorte e também no torce aí, nesta grande decisão que acontece aqui no ginásio polo esportivo. Então, Germano, nosso amigo Edson Leite, o leiteiro é quem vai representar ele como diretor de esporte, representa aí a Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte. Um abraço às pessoas que já estão acompanhando aqui o site Altinho Show. O nosso amigo Francisco Assis é o Assis do posto, aliás, Assis do Centro Automotivo Trocar, também acompanhando com a gente. O Ira Nilson José, que está com a gente. A Helena Alves, a Leninha, o nosso amigo Edson Leite e Tamires, também acompanhando esta grande decisão que começa dentro de instantes aqui no site Altinho Show. E você acompanha na marca da exclusividade. Lembrando também que daqui a pouquinho, logo após a decisão do masculino, tem a decisão do feminino. A nossa direita, pelo menos, está aqui, com os meões brancos, calções verde com listas vermelhas, camisas em branco listradas em vermelha e verde, a equipe de Limoeiro. E, todo de vermelho, com detalhes amarelos, a equipe de Caruaru para esta grande decisão. Ano passado eu começava, inclusive, né, esse ano com o Jimerson, que é o técnico do Limoeiro. Ele disse que no confronto entre as duas equipes, automaticamente ficou tudo igual. Ficou um a um. Foi empate ano passado. Não era decisão, mas foi empate ano passado. Vamos ver como é que vai ficar, como é que vai se comportar para esta grande decisão hoje, aqui no ginásio poliesportivo Edivanilson de Barros Melo, esta grande decisão dos Jogos Abertos de Pernambuco, edição 2018. Um abraço, minha amiga Neide, Neide esposa do vereador Tuta de Zé de Júlio, que também está acompanhando com o site Altinho Show, aos amigos que estão em outras cidades, mas acompanhando toda a cobertura dos Jogos Abertos de Pernambuco, edição 2018. Repito, pela primeira vez na história, Altinho sediando esta grande decisão, fase final regional dos Jogos Abertos de Pernambuco, edição 2018. Repetir aqui as escalações, time de Caruaro com Jefferson, João Vítor, Roque, Valdene e Henrique. A disposição do técnico Piauí tem o Romarinho com a 10, 5 Aitinho, 18 Niverton, Álvaro, camisa 9, 12 Diego, 13 Juba, técnico professor Piauí. Já a equipe de Limoeiro com Du, Vieira, Fabinho, Felipe e Vinícius, Red Coma 12, Elton, Rodolfo, Gago, Paulista, Félix e Johnny, técnico Jimerson, para a equipe de Limoeiro. Lembrando que o nosso trabalho tem a cobertura e o apoio do Centro Automotivo Trocar, do nosso amigo Assis do Posto. Leve seu carro com quem trabalha, com quem tem carinho, com o seu transporte, com o seu veículo. Centro Automotivo Trocar aqui em Altinho, organização do nosso amigo Assis do Posto. Dá um abraço também ao meu amigo vereador Cabeça da Cenoura, também com a gente, nesta grande jornada esportiva, no site Altinho Show. Dentro de instantes, tem bola rolando aqui no ginásio poliesportivo. É de Vanilson e Barros Melo, onde acontece a decisão dos Jogos Abertos de Pernambuco, edição 2018. O jogo é entre Caruaru e Limoeiro. À minha esquerda, tá a equipe de Caruaru, toda de vermelho, vai atacar neste primeiro tempo para o gol aqui da entrada, né, porque fica para o lado do Milênio Clube, enquanto, consequentemente, a equipe de Limoeiro ataca para o gol, que fica para a entrada oficial do ginásio, fica justamente aqui para a PE 149. Tá tudo pronto, a bola vai rolar. Boa sorte para as equipes, boa sorte para Caruaru, boa sorte justamente para Limoeiro. Vai enrolar a bola, começa a grande decisão dos Jogos Abertos de Pernambuco, edição 2018. 2018, trabalha a bola o Valdênio. Valdênio, já tem do outro lado lá pelo meio o jogador, camisa 14, o Henrique. O Henrique trabalha a bola, trabalha bem com o camisa número 3. Aliás, o camisa 11, o João Vítor. João Vítor com a bola, já passa aqui no meio. Aí, João Vítor, para um lado, para o outro, já começa jogando, começa justamente, olha o passe! Um chute direto para o gol do camisa número 14. O jogador Henrique, goleiro, fez a defesa, o Tua, a primeira defesa, escanteio, favorecendo a equipe de Caruaru, lado direito de ataque. Primeiro chute ao gol, no comecinho desta grande decisão, é apenas o primeiro tempo. Olha a bola, batida! Chutou o jogador, camisa número 14. O Henrique, mais uma defesa, Dudu. Está pedindo para ser atendido, né? Está pedindo para ser atendido o goleiro. E o detalhe, o goleiro pediu duas vezes atendimento, a arbitragem não viu, mandou seguir o jogo para a sorte da equipe de Limoeiro. E também do goleiro, é que automaticamente a bola acabou saindo do outro lado, e com isso, o jogo agora sim, foi paralisado. Quando para-se o jogo, para-se o tempo, jogos abertos de Pernambuco, edição 2018, e as pessoas acompanhando esta grande decisão. Meu amigo Mauro César, está com a gente também acompanhando esta decisão pelo site Altinho Show, as pessoas que estão curtindo, através da nossa página do site Altinho Show, acompanhando esta grande decisão. Olha a equipe de Caruaru, olha a bola, batida na trave! Três vezes consecutivas! Camisa número 11, João Vita, acabou batendo, ela foi na trave. Olha a equipe de Limoeiro, trabalha a bola, a equipe de Limoeiro, justamente no seu campo defensivo, trabalha com camisa número 3, com Vieira. Vieira já tem do outro lado o jogador da equipe de Limoeiro, camisa número 7 é o Felipe, volta para o outro lado. Ainda Felipe, olha a bobeira, olha o jogador Henrique, pode marcar o primeiro gol, bateu, dupla, defesa, bola sobra, que defesa do goleiro, dupla, a equipe de Limoeiro, em mais uma bobeira da defensiva de Limoeiro. Por pouco, muito pouco, a equipe de Caruaru não chega ao primeiro gol. Trabalha a bola, Caruaru com Valdênio, Valdênio com o primeiro seto, aí simplesmente arriscou, tocou para o Vieira, camisa número 3, a equipe de Limoeiro, dois homens na marcação, ainda o jogador da equipe de Limoeiro, girando para um lado, girando para o outro. Aí Fabinho, camisa número 11, é o capitão da equipe de Limoeiro, já joga do outro lado, joga bonito, joga bonito a equipe de Limoeiro. Aí Vieira, camisa número 3, ele já tem o jogador Vinícius, camisa número 6 para o outro lado, vai arriscar, bateu forte com a perna esquerda, a bola acabou subindo. Era o Felipe, camisa número 7, bonita jogada do Felipe, camisa 7, arriscou, a bola acabou cumprindo a meta do goleiro Jefferson. Trabalha a equipe de Caruaru, trabalha justamente com o João Vitor, camisa número 11, ainda João Vitor, já tem do outro lado o jogador Henrique, tem também o jogador da equipe de Caruaru, o Valdênio acabou arriscando, a bola acabou saindo na linha lateral, favorece a equipe de Limoeiro, permanece 0 a 0, os estantes iniciais nesta grande decisão. Jogos abertos de Pernambuco, reedição 2018, é a fase regional, é a decisão aqui na cidade do Valdinho. Aí o jogador do goleiro, do, arriscou, bateu! Que jogada bonita! Tu acabou arriscando, jogador camisa número 7, o Felipe, chegou chutando, tentando complementar a jogada, mas aí simplesmente a bola acabou subindo e foi direto para a linha lateral. Arribaçou, bando mal, aliás, arribaçou favorecendo a equipe de Caruaru, pelo lado esquerdo de ataque. Foi o camisa 11, o Fabinho, que é o capitão da equipe, portanto, o Fabinho, o cabeceiro número 11, que chegou tocando na bola e por pouco não abriu o marcador aqui no ginásio polo esportivo. Trabalha a bola com o cabeceiro número 8, o jogador Roque, ainda Roque para Caruaru, tentou tocar do outro lado, tocou com o jogador número 14, Henrique, a marcação foi segura para cima. O jogador Henrique acabou batendo no Henrique, a bola saiu, favorece a equipe de Limoeiro. Estantes iniciais é apenas o primeiro tempo da movimentação desta grande decisão dos jogos abertos de Pernambuco. Aí o Fabinho, cabeça número 11, trabalha a bola, joga bonito, olha a equipe de Limoeiro, tentou, jogou a bola, pediu falta, mandou seguir o jogo, árbitro da partida. Disse que não foi nada, disse que o jogador simplesmente se jogou e não marcou a falta. Trabalha Caruaru, trabalha com o João Vítor, aqui pelo lado direito, já tem ao seu lado o cabeceiro número 11, aliás o 14 Henrique, ainda Henrique, tentou jogar bonito pelo meio, aí acabou atrapalhando, aí chegou o João Vítor tocando na bola. Por último, a bola favorece a equipe de Limoeiro, está certa a arbitragem. Cabeceiro número 7 na bola o Felipe, começa atrás, começa com o cabeceiro 3 Vieira, Vieira trabalha a bola com o Fabinho, que é o Fabinho, o cabeceiro número 11, tocou para o Vieira, o Vieira já gira do outro lado, gira bonito com o jogador Felipe, tem o Vinícius passando, ele volta mais atrás, Felipe acabou, não dominando a bola, como queria, a bola quase sai justamente na linha lateral, mas ainda favorece a equipe de Limoeiro, olha o Fabinho arriscando, olha o contra-ataque, olha o contra-ataque de Caruaru, olha o João Vítor, ainda João Vítor, tem a marcação chegando por trás, tentou fazer a jogada individual por pouco, que corte providencial do Fabinho, camisa número 11. Chegou na hora H, na hora precisa o Fabinho, capitão da equipe de Limoeiro, um abraço aos amigos que acompanham, justamente o site Altinho Show, nesta grande decisão, dos Jogos Abertos de Pernambuco, edição 2018, o Fase Regional, pela primeira vez, Altinho sediando, aqui no ginásio poliesportivo, um abraço ao meu amigo Marconi, aliás o Saulo, Saulo Almena curtindo com a gente, o Jonas Costa, está todo mundo curtindo, o site Altinho Show, e acompanhando esta grande decisão, onde quer que você esteja, mande para a gente a mensagem, seu recado, estamos ao vivo, para todo o Brasil e todo mundo, aí a primeira falta do jogo, primeira falta portanto, falta da equipe de Carubaru, falta para cima do camisa meia dúzia, Vinícius, é apenas a primeira falta do jogo, eu lembro, que depois da quinta falta, a sexta, será tiro livre, para a equipe, que automaticamente, conquistar, essa sexta falta, bola favorece, a equipe de Carubaru, aliás a equipe do Limoeiro, aqui pelo lado esquerdo, de ataque, já jogando bonito, com o camisa meia dúzia, Vinícius, Vinícius já tem o Fabinho, o capitão pelo meio, Vinícius de novo pela esquerda, já tem o Felipe do seu lado, ele tocou, tocou com o Felipe, Felipe volta ao jogo, volta lá atrás com o Fabinho, tem o Vinícius de um lado, tem o jogador Vieira do outro, ele joga com o Vieira, cabeça número 3, o corte foi providencial, favorecendo a equipe, de Carubaru, mas a bola é de Limoeiro, um abraço meu amigo José Fábio, está curtindo também, o site Altinho Show, olha o contra-ataque de Carubaru, olha João Vitor, atenção, bateu, defendeu, mais uma vez do... mais uma defesa providencial Dudu, goleiro da equipe de Limoeiro, trabalha Carubaru, trabalha com a bola, olha o passe, seria no meio, tentando o jogador, camisa número 8, o Roque, aí o jogador Jefferson, aliás o goleiro Jefferson, inclusive ontem defendeu 3 pênaltis, o goleiro Jefferson aqui, colocou o time nesta grande decisão, trabalha a bola Carubaru, trabalha com o lado esquerdo, corte providencial, marcação firme e forte, da equipe de Limoeiro, nesses instantes iniciais, olha o chute do João Vitor, passou a esquerda do goleiro Dudu, apenas tiro de meta, posse de bola, favorecendo a equipe de Limoeiro, é a equipe de Limoeiro chegando, aí o lançamento feito direto, para o jogador Felipe, mas já ficou com a bola, a equipe de Carubaru e com o Roque, Roque mais atrás com o João Vitor, o Vitor de novo para o Roque, já tem passando o cabeça número 7, o jogador Valdênio, tentou jogar no meio com o Roque, corte e foi providencial, mas uma falta, mandou seguir, olha Carubaru, cobrindo pelo lado esquerdo, corte providencial da equipe de Limoeiro, ainda Caruaru, chegou no passe, corta Felipe, camisa número 7, da equipe de Limoeiro, é a decisão dos Jogos Abertos de Pernambuco, edição 2018, e você acompanhando tudo aqui, na marca da exclusividade, aí tinha um em campo, camisa número 5, e jogador do Porto, aí tinha um camisa 5, portanto, reforça a equipe de Caruaru, nesta grande decisão, lembrando que estamos trabalhando, pelo centro automotivo trocar, do nosso amigo Assis, o posto centro automotivo trocar, também em nome do vereador, cabeça da cenoura, vamos dar um abraço, meu amigo Salatiel, da Banca Major Esportes, aqui em Altinho, também curtindo, sai de Altinho Show, trabalha a bola, a equipe de Caruaru, tentou o passo, olha o contra-ataque da equipe de Limoeiro, já tem passando aqui, pelo lado esquerdo, o Felipe, o Poc, foi forte demais, o jogador Fabinho, bateu forte demais, na bola, e agora o Felipe sai de campo, sai de quadra, entra, portanto, camisa número 10, o jogador Félix, para reforçar a marcação, mexeu também, a equipe de Caruaru, Juba, camisa 13, está em campo, aí Juba com a bola, camisa número 13, ele já tem do outro lado, o jogador da equipe de Caruaru, tentou o passe, para o Aitinho, camisa número 5, a bola acabou saindo, corte providencial, por essa equipe de Caruaru, continua o 0 a 0, nesta grande decisão, jogos abertos em Pernambuco, aí que trabalha a bola, a equipe de Caruaru, trabalha com camisa 8, o Roque, Roque já tem o camisa número 13, Juba, ele volta atrás, volta justamente com o jogador, camisa 7, bate o Valdênio, Valdênio com a bola, bateu com a perna esquerda, e por pouco, meu amigo, por pouco, muito pouco, não marcou bobeira ali o Du, chegou assustando a equipe, de Caruaru, olha Caruaru, tentando chegar ao primeiro gol, Juba na cobrança, rolou a bola, rolou para o camisa número 13, que bateu forte o Juba, Juba, camisa 13, olha o jogador da equipe de Limoeiro, com a bola, trabalha bem a equipe de Limoeiro, com o Vieira, Vinícius, camisa número 6, tocou bonito, jogou com o Fer, que se ia fazendo um corte providencial, para cima ali, do marcador, para cima do Juba, ainda a equipe de Limoeiro, olha o chute, pegou na trave, na verdade, no ferro que sustenta, a trave, ali o chute forte, da equipe de Limoeiro, estantes iniciais, é a decisão, dos jogos abertos de Pernambuco, edição 2018, e você acompanhando aqui, com o site Altinho Show, trabalha a bola, Caruaru, trabalha com o camisa 7, o jogador Valdênio, cabeça número 18, enquadra, justamente o Niverton, cabeça 18, volta mais atrás, volta com o Valdênio, Valdênio com o Aitinho, Aitinho, Valdênio, já tem o Niverton passando, gira indo o Valdênio, com a camisa 7, bateu, passou a direita, do goleiro do, apenas tendo de meta, bola favorecendo, a equipe de Limoeiro, está tudo igual, 0 a 0, é a grande decisão, dos jogos abertos de Pernambuco, ainda a equipe de Limoeiro, que ia saindo, mas o corte foi providencial, do Juba, camisa número 13, mas a bola favorece, a equipe de Limoeiro, é a grande decisão, dos jogos abertos de Pernambuco, aí o Duco com a bola, já tem o jogador Fabinho, ao seu lado, é o que ele faz, joga pelo lado direito, tocou para o Félix, Flex foi dominar, a bola acabou perdendo, olha o contra-ataque, da equipe de Caruaru, aí o Niverton, camisa número 18, ainda ele, corte providencial, da sua defensiva, ficou pedindo a falta, né, o Niverton, camisa número 18, mas a arbitragem marcou, apenas arremesso, favorecendo a equipe de Caruaru, tem o Aitinho atrás, aí tem o camisa 5, já joga bonito, joga com o Valdênio, o Valdênio já tem atrás, o jogador Juba, ele recebe, camisa número 13, tentou fazer a ligação direto, olha o corte providencial, olha o Limoeiro no contra-ataque, a bola vai com o Vinícius, camisa número 6, e o corte foi providencial, acabou batendo no Vinícius, segunda arbitragem, antes de sair, então a bola favorece a Caruaru, a torcida pede o Álvaro, Álvaro camisa 9, atacante da equipe de Caruaru, mas o técnico ainda não foi justamente no pedido da torcida, trabalha Caruaru, trabalha com o Aitinho, camisa número 5, ele já tem do outro lado o Álvaro, camisa número 7, trabalhando a bola, aí o Juba, camisa número 13, arriscou com a perna esquerda, arriscou para cima da marcação, corte providencial, do jogador da equipe, de Limoeiro, camisa 6, o Vinícius, trabalha a bola, a equipe de Caruaru, permanece 0 a 0, as equipes estudando, esse início de decisão, ninguém quer se arriscar tanto, é a decisão dos jogos abertos de Pernambuco, olha a bola lançada, para a equipe de Caruaru, bateu o Aitinho de Pico, bateu cruzado, ela passou para a esquerda, do goleiro do, apenas tiro, favorecendo a equipe de Limoeiro, já jogando com o Fabinho, camisa número 7, é o Fabinho, camisa 11, é o capitão da equipe, de Limoeiro, trabalha a bola, a equipe de Limoeiro, trabalha aqui justamente, com o jogador Vinícius, Vinícius para o Fabinho, Fabinho já tem mais na frente, o Félix, camisa número 10, ele tentou fazer o pivô, mas o corte foi providencial, a bola ainda favorece, a equipe de Limoeiro, tentou sair jogando o Fabinho, jogou para cima do Álvaro, aí Vinícius, trabalha a bola, Vinícius, aqui atrás, o jogador da equipe, de Limoeiro, aí se enrolou todo, com a bola, a bola saiu, e o arremesso favorece, a equipe de Carubaru, dá um abraço, amiga Vitória, Farias, que está curtindo também, o site Altinho Show, nesta grande decisão, dos Jogos Abertos, de Pernambuco, edição 2018, é a grande final, aqui em Altinho, aí Aitinho, Aitinho tem o Valdênia, que estão batendo, arriscando, bateu chapado, passou para a esquerda, do goleiro do, bola favorecendo, a equipe de Limoeiro, já fez a ligação direta, com o Félix, Félix é o camisa número 10, faz a equipe de Limoeiro, fez a finta bonita, bateu, mas o corte foi providencial, do Valdênio, e o Jefferson vai para a bola, evita que ela saísse, na linha de fundo, pois seria escanteio, para a equipe de Limoeiro, trabalha a bola, a equipe de Carubaru, trabalha bonito, trabalha com o Valdênio, o Valdênio vai sair de quadra, vai sair justamente, para a entrada, do jogador, camisa número 14, que volta ao quadra, o Henrique, camisa 14, pela equipe de Carubaru, aí o Henrique, trabalha a bola, o Henrique, jogada bonita, jogada com o Juba, bateu, defendeu com os pés, o Du, ainda Carubaru, trabalha a bola, com o jogador, camisa número 14, o jogador Henrique, Henrique tem o Aitinho, o Aitinho tocou com o Juba, Juba agora sim, para Aitinho, pode rolar a bola mais para trás, ainda prende a bola, Aitinho começou jogando lá atrás, bateu o Valdênio, bateu direto, Du fez a defesa, mais uma vez, olha o contra-ataque, da equipe de Limoeiro, aí o Felix, camisa número 10, se enrolou todo com a bola, arbitragem disso, e não foi nada, olha o Carubaru, está com camisa 18, o Niverton, tentou fazer a jogada individual, também um corte, foi providencial, trabalha a bola Limoeiro, trabalhou muito, aí a falta, falta do Henrique, camisa número 14, segunda falta do jogo, e segunda, da equipe de Carubaru, falta favorecendo, portanto, a equipe de Limoeiro, Fabinho é o capitão, camisa número 11, está justamente ajeitando a bola, mas tem jogador caído, tem jogador no solo, é o Felix, camisa número 10, ele que agora está se levantando, entrou para fazer o papel, de pivô, da equipe de Limoeiro, um abraço para o amigo Everaldo Macedo, que também está curtindo, o site Altinho Show, e acompanhando esta grande decisão, dos Jogos Abertos de Pernambuco, olha o Du, arriscando, para cima justamente do marcador, olha a bola bonita, bateu direto, para fora, que jogada do Aitinho, o goleiro estava fora do gol, se vai dentro do meu amigo, ser em um abraço, trabalha a bola a equipe de Limoeiro, com o Felix, Felix já tem o Fabinho, lá para ele do outro lado, trabalha a bola a equipe, Tílio Moeiro, com o Vinícius, camisa 6, ele é canhoto, tentou fazer a jogada individual, acabou saindo com a bola, pela linha de fundo, bola favorecendo a equipe de Caruaru, 0x0, o placar, é a decisão dos Jogos Abertos de Pernambuco, alô amiga Rosemary Alves, também curtindo, e acompanhando a gente, o site Altinho Show, trabalha a bola Caruaru, trabalha bonito, com o Henrique, o Henrique aqui atrás, domina a bola, tentou sair jogando, para o outro lado, acabou se enganchando com a bola, arremesso manual, favorecendo, a equipe de Caruaru, jupa a camisa 13 na bola, trabalha bem, trabalha a bola a equipe de Caruaru, ainda com o meio, com o Niverto, Niverto está jogando, tentando aqui na esquerda, com o Henrique, agora joga para o Caruaru, bateu na tabela, perdeu o gol, camisa 8, o Rock, sozinho, acabou batendo para fora, perdeu mais uma grande oportunidade, a equipe de Caruaru, de abrir o marcador, é a decisão, dos Jogos Abertos de Pernambuco, edição 2018, trabalha a bola a equipe agora de Limoeiro, lançamento feito, justamente, para o jogador da equipe de Limoeiro, aí se enganchou todo o Félix para a bola, cabeça 10, jogada bonita, de cabeça deu voltando, mas aí automaticamente a bola acabou saindo, não tendo domínio, o jogador Félix, Marcelo Inácio, está curtindo com a gente, também obrigado pelo carinho da sintonia, o pessoal que está curtindo o site Altinho Show, e acompanhando esta grande decisão, em nome do Centro Automotivo Trocar, do nosso amigo Assis do Posto, do vereador Cabeça da Cenoura, um abraço para ele, da loja Major Esporte, da banca Major Esporte, da Samigo Salatiel, olha a bola batida, o Pernambuco e o Bueiro, acabou passando à esquerda, do goleiro Jefferson, apenas bola favorecendo, a equipe de Caruaru, é a decisão, dos Jogos Abertos de Futsal, Jogos Abertos 2018, categoria masculina, aqui na Senado Pélago Esportivo, justamente, da cidade de Altinho, pela primeira vez, sediando esta grande decisão, torcida começa, gritar gordinho, gordinho, e ele está aqui para entrar, o Álvaro Clabeza 9, ainda Caruaru chegava com a bola, mas trabalha a bola, a equipe de Limoeiro, jogada bonita, e o passe foi providencial, tentou no contra-ataque, Caruaru, caiu o Pélix, cai com a bola, ficou um bate e rebate, um pingue-pongue, mas a bola favorece a equipe de Limoeiro, aí o corte providencial, ainda a equipe brigando, disputando, sobre o jogador da equipe de Caruaru, olha o contra-ataque, jogada bonita, pode fazer o gol, bateu, e é gol, e é gol, e é gol, e é gol, Roque, 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 camisa número 8, ele fez o gol, Caruaru larga na frente, para cá diferente, modificado e aponta, Caruaru tem um, Limoeiro não tem nada, é a decisão dos jogos abertos, em Pernambuco, bonita jogada, trabalhada pela equipe de Caruaru, o passe foi no meio, Roque acabou justamente, chutando a mola, no canto direito do goleiro Duque, se esticou todo, mas não evitou aquilo, que é o primeiro gol do jogo, trabalha a bola, a equipe de Limoeiro, placar diferente, modificado aqui no ginásio poliesportivo, Caruaru tem um, Limoeiro não tem nada, é a decisão dos jogos abertos, de Pernambuco, e agora tempo, favorecendo a equipe de Caruaru, tempo portanto, favorecendo a Caruaru, meu amigo, detalhe do gol, não foi nem a beleza da jogada, e sim, a atitude do Jimerson, goleiro, justamente, aliás, goleiro não, treinador da equipe de Limoeiro, simplesmente, meu amigo, ele deu um chute aqui na cadeira, com raiva, porque os jogadores acabaram não marcando, entrou com muita facilidade, a equipe, de Caruaru, para chegar ao primeiro gol, por conta disso, por conta disso, ele acabou chutando a cadeira, se invocando justamente aqui, mas foi advertido pela arbitragem, o técnico Jimerson, da equipe de Limoeiro, Caruaru está vencendo, está fazendo um a zero, está, até então, com resultado parcial, conquistando, o título de campeão, da fase regional, Agreste, dos jogos abertos, de Pernambuco, edição 2018, daqui a pouquinho, logo após, a decisão do masculino, tem Caruaru e Limoeiro, também no feminino, olha o Roque em quadra, o Roque está em quadra, o Camisa de Limoeiro 9, veio para o jogo, técnico pediu tempo, acabou multando, alguns jogadores, e o Roque, Camisa 9, está justamente, indo ali, para cima do seu marcador, para cima do goleiro, da equipe do, Limoeiro, o goleiro do, trabalha a bola, Caruaru, chamando para si, justamente a responsabilidade, trabalha a bola, no campo de defesa, aí o Roque, a todo gol, joga a bola, para o outro lado, para o Valdênio, Valdênio para o Roque, já tem do outro lado, o jogador Valdênio, aí sim, rolou todo com a bola, mas não evitou, a saída, olha o Limoeiro, olha o contra-ataque, da equipe do Limoeiro, pode passar, o passe foi, tocado, mas não dominou, o Félix, Camisa 10, está perdendo as chances, de contra-ataque, a equipe de Limoeiro, e com isso facilita, justamente o corte providencial, da equipe de Caruaru, ainda trabalha a bola, a equipe de Caruaru, trabalhando bonito, com camisa 8, Roque, Roque devolve lá atrás, para o Valdênio, Valdênio para o Henrique, camisa 14, tem o jogador Álvaro, do outro lado, sozinho, para fazer o pivô, ainda Caruaru trabalhando a bola, vai cadenciando o jogo, está vencendo por 1 a 0, a equipe de Caruaru, olha Caruaru pelo lado direito, pode dar voltando, acabou voltando com o Henrique, Henrique do outro lado, para o Valdênio, Valdênio volta, a bola aqui com o Henrique, no meio de quadra, trabalha bem a posse de bola, deministra o resultado, e a vantagem, olha a bola lançada para o Álvaro, tentou de peito, naquela jogada de futebol, olha Caruaru, ainda chegando, mas aí foi para o chute, o jogador, Valdênio acabou, simplesmente chutando, direto para fora, já saiu do jogo o Álvaro, já saiu do jogo o Álvaro, e já entrou portanto, o outro jogador na equipe, de Caruaru, para reforçar, principalmente, a marcação, Trabalha a equipe do Limoeiro, trabalha pelo lado direito, jogada providencial, acabou saindo com bola e tudo, voltou o Álvaro, voltou o Álvaro, tem entrada ali o Juba, camisa 3, aí o Álvaro volta para o jogo, volta portanto, o camisa número 9, o Álvaro, da equipe de Caruaru, que é o homem da bola parada, é o homem que bate forte, na equipe de Caruaru, trabalha a bola ainda, a equipe de Caruaru, aí o Roque, a equipe do Limoeiro, não vai para o jogo, marca seus jogadores, no campo de defesa, no seu campo, olha a equipe de Caruaru, jogada bonita pelo lado esquerdo, deu voltando bonito, justamente para o Roque, Roque já virou a bola para o outro lado, aí o Henrique, trabalha a bola Henrique, mais atrás ele tem o Jefferson, mas aí o Jefferson, simplesmente, não podia pegar a bola, porque já tinha sido, dado o primeiro toque, não podia voltar, até que o outro jogador da equipe, acabe tocando na bola, por isso que não foi para a bola, o Jefferson goleiro, volta o jogador da equipe do Limoeiro, enquadra o cabeça número 5, o jogador Gago, acabou arriscando na jogada, está enquadra também, o Elton Camisa número 2, o que chama a atenção, dessa equipe do Limoeiro, é que são jogadores, novos, jogadores de um nível, muito bom, ou seja, jogadores que estão, iniciando o futsal, e se manter uma equipe, como essa meu amigo, com certeza, você vai fazer muitos frutos, principalmente, em outras competições, parabéns pela iniciativa aí, do pessoal, da cidade do Limoeiro, um abraço, ao amigo, Igor Samuel, também curtindo, o site Altinho Show, e acompanhando, aqui no ginásio poliesportivo, esta grande decisão, dos Jogos Abertos de Pernambuco, edição 2018, aí o Álvaro, ele faz muito bem o pivô, faz muito bem o pivô, e terminou, termina o primeiro tempo, aqui no ginásio poliesportivo, Edivanilson e Barros Melo, final do primeiro tempo, resultado parcial, Caruaru vai vencendo pelo placar, de 1 a 0, e vai conquistando assim, o título, de campeão, dos Jogos Abertos, 2018, da fase regional, que acontece aqui, em Altinho, pela primeira vez, com um gol, portanto, do Roque, Roque acabou marcando, o gol, a gente, automaticamente, diz que, o primeiro tempo, foi um jogo, de igual para igual, se bem que, a equipe de Caruaru, teve muito mais chances, de que, a equipe, de Limoeiro, neste primeiro tempo, algumas chances, foram desperdiçadas, e não só desperdiçadas, mas também, a gente não pode tirar o mérito aqui, principalmente, principalmente, do goleiro, do, da equipe, de Limoeiro, que fez grandes defesas, aqui no ginásio poliesportivo, Edivanilson e Barros Melo, então, tivemos um primeiro tempo, em que Caruaru, vence parcialmente, faz 1 a 0, a marcação, muito forte, justamente, da equipe, de Limoeiro, e o técnico, Jimerson, conversa, com seus comandados, como também, o professor Piauí, pela equipe, de Caruaru, vamos ver, o que acontece, né, vamos ver, o que acontece, neste, segundo tempo, como vão, como vão se comportar, justamente, as duas equipes, para esta decisão, aqui no ginásio, poliesportivo, Edivanilson e Barros Melo, que acontece, a decisão, dos Jogos Abertos, de Pernambuco, edição, 2018, a todos, que estão curtindo, através do site, Altinho Show, a gente agradece, de coração, pela companhia, por estarem acompanhando, a decisão, dos Jogos Abertos, de Pernambuco, edição, 2018, aqui, no ginásio, poliesportivo, Edivanilson e Barros Melo, eu lembro, que o primeiro tempo, Caruaru acabou, fazendo 1 a 0, depois que fez 1 a 0, acabou, simplesmente, trabalhando a bola, valorizando, posse de bola, principalmente, no seu campo de defesa, né, na sua parte de quadra, aqui, defensiva, e a equipe do Limoeiro, como marca, somente em seu campo, na sua parte da quadra, acaba não, apertando a marcação, no campo de ataque, fica mais no seu campo, guardando, justamente, as devidas proporções, então, com isso, Caruaru, depois que fez 1 a 0, mexeu, muito mais na bola, e valorizou a aposta de bola, vamos ver como vai ser, nesse segundo tempo, se a equipe, de Limoeiro, parte para cima, para tentar o empate, ou, se, vai se resguardar, e partir na boa, aproveitar os contra-ataques, teve alguns contra-ataques, a equipe de Limoeiro, teve alguns contra-ataques, mas, não foi, valorizado, e não foi, também, aproveitado, pela equipe, de Limoeiro, em relação, aos contra-ataques, que aconteceram, neste primeiro tempo, aqui, no ginásio poliesportivo, no jogo decisivo, dos Jogos Abertos de Pernambuco, edição, dois mil e dezoito, repito, Altinho sedia, pela primeira vez, os Jogos Abertos de Pernambuco, principalmente, a fase final, repito, a fase final, pela primeira vez, Altinho sediando, esta grande decisão, ano passado, claro, tivemos aqui, Jogos Abertos também, e outras vezes, antigamente, era chamado de Jossipe, né, hoje, é Jogos Abertos de Pernambuco, mas, a fase final, a fase final, Altinho sedia, pela primeira vez, dos Jogos Abertos de Pernambuco, principalmente, edição, dois mil e dezoito, as equipes, já, se estão, trocando os lados, os treinadores, já conversaram, com as suas equipes, com os seus atletas, e vamos ter, portanto, o início, do segundo tempo, desta partida, decisiva, vinte minutos, de bola rolando, não, né, não vou dizer que bola rolando, porque tem paralisação, quando a bola sai, quando a bola para, com falta, mas, temos todo o segundo tempo, para conhecermos o campeão, dos Jogos Abertos, dois mil e dezoito, fase regional, que acontece aqui, na cidade de Altinho, bola, permanece agora, a equipe, de Limoeiro, quem vai dar o pontapé, inicial, com a cabeça meia dúzia, é o jogador Vinícius, ele é quem vai sair, com a bola, o Vinícius, e tem também o Felipe, bola rolando, começa o segundo tempo, começa a grande decisão, é o segundo tempo, para conhecermos, justamente, quem fica, com o título, da fase regional, dos Jogos Abertos, de Pernambuco, no masculino, entre Caruaru, repito, Caruaru, está vencendo, pelo placar de 1 a 0, aí trabalha a bola, a equipe do Limoeiro, trabalha bonito, com o Felipe, aí já tem a marcação, chegando para cima dele, do Henrique, camisa número 14, ele tentou sair jogando, aí o Álvaro, aí volta com o Anderson, o Anderson justamente, volta mais atrás, com o Valdênio, o Valdênio sai jogando, olha a equipe de Caruaru, aí com o Henrique, camisa número 14, Henrique já tem justamente, o Valdênio, ele vai bater, bateu forte, primeiro chute, agora, primeira defesa, do DUR, goleiro, da equipe do Limoeiro, chega com tudo, nesse segundo tempo, a equipe de Caruaru, é a decisão, dos jogos abertos, de Pernambuco, edição, 2018, fase regional, um abraço, amigo Emanuel Silva, também está curtindo, o site Altinho Show, e acompanhando com a gente, esta grande decisão, aí, camisa 7, Felipe, na marcação, a equipe de Caruaru, saiu jogando bonito, o Felipe, tentou sair jogando para frente, corte providencial, do João Vitor, bola favorece a equipe do Limoeiro, mais atrás, o Dursa jogando, já tem o Vinicius, aqui pelo lado direito, e tem também, pelo lado esquerdo, aí ele fez o lançamento, tentando o Fabinho, aí foi direto para fora, bola favorecendo a equipe de Caruaru, sentiu, está sentindo ali o jogador, está sentindo, portanto, o jogador da equipe, de Caruaru, está no solo, é o Rock, cabeça número 8, autor do gol, de até então, vitória parcial de Caruaru, pelo placar de 1 a 0, está no solo, portanto, está na quadra, o jogador Rock, vai se levantando aí, pelo que sentiu, acha que não dá mais para voltar, está botando a mão ali na parte da verida, deve ter sido algumas pisgadas, se for isso, meu amigo, esse não volta mais, pode ter certeza, vamos ver que tenha sido somente, um princípio, de pisgada, o Rock está, portanto, sai de quadra, o camisa 8, autor do gol, entra o camisa 13, Juba, aí Juba com a bola, a equipe de Caruaru vai trabalhando, no seu campo defensivo, na sua quadra defensiva, aí Valdênio, Valdênio trabalha a bola, trabalha com o João Vitor, João Vitor tem o Valdênio de lado, ele joga com o Valdênio, mais do outro lado, para a equipe, de Caruaru Henrique, Henrique para o João Vitor, João Vitor tentou sair jogando, jogou errado o João Vitor, olha a equipe de Limoeiro, saiu jogando, e a falta, mais uma falta, agora no segundo tempo, e a primeira falta, favorecendo a equipe de Limoeiro, aliás, no primeiro tempo, tivemos apenas faltas, da equipe de Caruaru, e Limoeiro não marcou, não tomou, portanto falta, aí o Fabinho, Fabinho trabalha a bola, trabalha com o jogador, camisa número 6, com o jogador Vinícius, corte foi providencial, do João Vitor, desce Caruaru, trabalha a bola, o Juba, camisa número 13, ele tem aqui o Henrique, do seu lado esquerdo, aí Henrique joga com o João Vitor, trabalha a bola, Caruaru, aí Juba, camisa número 13, volta atrás, volta com o João Vitor, camisa 11, trabalhando a bola, estudando a jogada, a equipe de Caruaru, saiu pelo meio, toque bonito para o Juba, Juba volta atrás, volta para o Valdênio, o Valdênio já tem o João Vitor, o João Vitor para Henrique, aí a marcação, apertou para o lado de Limoeiro, o Limoeiro acabou perdendo a bola, e a bola favorece a equipe de Limoeiro, aí saiu com a bola e tudo, o toque foi, forte demais, o Fabinho não evitou a saída, na arrebessura do mal, favorecendo a equipe de Caruaru, trabalha a bola, a equipe de Caruaru, trabalha bonito, trabalha com camisa número 13, e com o Juba, acabou arriscando, Juba, tranquilo, fez a defesa, o goleiro na equipe de Limoeiro, mais uma chegada da equipe de Caruaru, aí Limoeiro, trabalha a bola, trabalha com o Fabinho, ele tem aqui, o camisa número 3, o Vieira, Vieira já vai para a bola, tentou fazer a jogada, tentou jogar bonito com o Vinícius, o Vinícius foi para a bola, tomou a bola, ainda Vinícius, volta atrás, volta com o Vieira, Vieira mais atrás, com o jogador Felipe, vai trabalhando a bola, justamente a equipe de Limoeiro, aí o Fabinho, o camisa número 11, arriscou para cima do marcador, tinha o marcador em cima, não poderia ter chutado, aí o Du, Du trabalha a bola, trabalha com o jogador, Fabinho, Fabinho tenta jogar do outro lado com o Felipe, ele deu apenas, falta, não, acabou marcando saída de bola, saída favorecendo a equipe de Caruaru, que está vencendo pelo placar de 1 a 0, é a decisão dos Jogos Abertos de Pernambuco, edição 2018, pela primeira vez, Altinho sediando esta grande final, trabalha a bola, a equipe de Caruaru trabalha com o Henrique, Henrique do outro lado para o Juba, o Juba já tem o jogador Henrique, volta de novo com o Juba, volta a equipe de Caruaru trabalhando a bola, aí a jogada bonita, com o Aitinho, camisa número 5, o Aitinho volta para o jogo, volta o camisa 5, o Aitinho, aí Henrique, Henrique ainda com a bola, de novo com o Juba, Juba volta com o Aitinho, aí não evitou a saída, o camisa 5, bola favorece a equipe de Limoeiro, um abraço a todos os internautas, que acompanham esta grande transmissão, com esta grande jornada esportiva, um abraço ao nosso amigo A6, do Centro Automotivo, trocar o nosso amigo A6 do posto, olha o quarto providenciado, Aitinho, para cima do jogador de Limoeiro, para cima do Vieira, camisa número 3, deu apenas a saída de bola, não marcou a falta, trabalha a bola a equipe de Limoeiro, trabalhava, porque o Felipe simplesmente agora, colocou a bola direto para fora, bola favorecendo a equipe de Caruaru, o Henrique, camisa 14, pediu para a arbitragem justamente, ver a posição da bola, agora sim, bola foi trocada, bola estava vazia, aí Caruaru com o Henrique, Henrique com o João Vitor, João Vitor trabalha a bola, volta de novo com o jogador Henrique, camisa número 14, é a equipe de Caruaru trabalhando, aí João Vitor, cerca da marcação, a equipe de Limoeiro, está pedindo para rodar, aí Juba, já tem Aitinho aqui, o Juba acaba jogando com o João Vitor, para o outro lado, tem o Juba de novo, camisa número 13, Aitinho fez a jogada pelo meio, ele rolou bonito para o Aitinho, Aitinho já deu voltando para o João Vitor, de prima, ainda João Vitor, tentou jogar com o Aitinho, jogou bonito pelo lado direito, Aitinho evitou a saída, ainda trabalha a bola a equipe de Caruaru, veja que o suprime de Limoeiro, marca só na sua quadra, na sua quadra defensiva, não avança a marcação, a equipe de Limoeiro, do técnico Jimerson, ainda trabalha a bola a equipe de Caruaru, aí o Du saiu e fez a defesa, olha a equipe de Limoeiro com o Félix, o Félix tentou fazer o toque de lado, tentou sair para o 2, mas tocou a bola justamente para fora, a bola acabou saindo na linha lateral, um abraço aos amigos que acompanham, saem de Aitinho Show, um abraço ao nosso amigo, companheiro Dejaí de Carlos, nesta montagem, nesta cobertura, junto com a gente, aqui no ginásio Polo Esportivo, para esta grande decisão, aí a marcação, da equipe de Limoeiro, a bola foi tocada pelo Félix, camisa número 10, e a bola acabou saindo, trabalha a bola, Caruaru, aí o Aitinho tentou fazer a jogada, olha o contra-ataque da equipe de Limoeiro, voltou para trás, fez a jogada bonita, aí trabalha com o Fabinho, camisa número 11, de primeira e gira a bola para o outro lado, olha a equipe do Limoeiro, já tem o Fabinho passando, vai arriscar o Fabinho, bateu para o gol, e o gol, trabalhada a bola, de chapa o Fabinho, chutou, aceitou o goleiro Jefferson, botou a mão de melão, a mão de moça, a bola acabou, batendo nas mãos do goleiro Jefferson, bateu na trave, foi morrer no fundo da rede, para cá diferente, modificado e aponta, está tudo igual, tudo igual, na grande decisão, Fabinho, olha o Limoeiro, chegando para o segundo, que saída do Jefferson, no contra-ataque da equipe de Limoeiro, jogada bonita, na bola, olha o Félix, batendo com a perna esquerda, defesa do Jefferson, jogo ficou pegado, acabou empatando o jogo, a equipe de Limoeiro, está um a um, aqui na decisão, joga os abertos de Pernambuco, edição 2018, fase final, fase regional, desta grande decisão, olha Limoeiro, trabalhando a bola, vai para o contra-ataque, já tem o Fabinho, pelo lado esquerdo, ele simplesmente faz a jogada, pelo lado direito, muito bonita jogada, pode estar voltando, chutou para cima do seu marcador, está no solo, está no solo, justamente o jogador da equipe de Limoeiro, na jogada que fez, pelo lado esquerdo, acabou se jogando, portanto, na falta, que não marcou a arbitragem, mas ele acabou se jogando, para cima da rede, aliás, a gente lembra aqui, que toda uma estrutura, foi montada, por parte, da Prefeitura do Baltinho, da Secretaria de Cultura, Turismo e Esportes, de público, aqui eu quero agradecer, a secretária Zenaide, principalmente, na parte da saúde, que disponibilizou, todas as noites aqui, uma técnica de enfermagem, nossa amiga Marcela, que está, justamente, acompanhando, tudo o que acontece, aqui, no ginásio poliesportivo, e também, dando, nessa cidade, e, justamente, quando se precisar, a atenção, que está sendo feita, por parte da Secretaria de Saúde, aqui no município de Altinho, com essa técnica de enfermagem, primeira falta, da equipe de Limoeiro, primeira falta, favorecendo, a equipe de Caruaru, está tudo igual, um a um, nesta grande decisão, nos Jogos Abertos de Pernambuco, edição, dois mil e dezoito, um abraço, amigo Leandro Salles, também está curtindo, mandem seu recado, para a gente, estamos ao vivo, para o Brasil e para o mundo, através do site Altinho Show, olha a falta, falta, falta favorecendo, a equipe de Caruaru, o Chuba, simplesmente rolou, rolou para o Valdênio, olha o contra-ataque, da equipe de Limoeiro, com o Félix, tentou fazer a jogada, aí o Félix, tentou fazer a jogada, pelo lado esquerdo, e justamente, a bola acabou saindo, na linha lateral, favorecendo a equipe de Limoeiro, está tudo igual, um a um, da bola, a equipe de Limoeiro, com o Vinícius, Vinícius, e deu a falta, falta do Valdênio, para cima do Vinícius, falta favorecendo, a equipe de Limoeiro, é a segunda falta do jogo, é a decisão, dos jogos abertos, de Pernambuco, aí o goleiro do, trabalha a bola, a equipe de Limoeiro, com o jogador, camisa número 3, com o Vieira, Vieira, se assaricou, para cima do seu marcador, tocou para o Vinícius, Vinícius, rolou para ele, olha a bola, chutada, pelo Fabinho, direto para fora, o Félix, nem sequer colocou a cabeça, e ela saiu, na linha lateral, trabalha a bola, Caruaru com o Valdênio, camisa número 7, aí Aitinho, camisa 5, vai trabalhando a bola, a equipe de Caruaru, é a decisão, dos jogos abertos, de Pernambuco, edição 2018, fase final, aqui em Altinho, pela primeira vez, Altinho, sediando, esta grande decisão, aí trabalha a bola, a equipe de Caruaru, com Juba, Juba volta mais atrás, aí tem o Valdênio, João Vítor já passou, Valdênio prende a bola, joga de noite com o Juba, Juba trabalha com a perna esquerda, toca na direita, para Aitinho, aí Valdênio, camisa 7, já tem o João Vítor, camisa, muito aliás, camisa número 18, jogador Niverton que entrou, aí o Niverton com a bola, ele gira para um lado, gira para o outro, tocou para o Aitinho, olha a bola, tocada, que defesa monumental, Dudu que abafou, quando chegava o Valdênio, camisa 7, olha a equipe do Limoeiro, chegando pelo lado esquerdo, arriscou para cima, para o seu defensor, arremesso favorecendo a equipe do Limoeiro, trabalha a bola, trabalha com o Fabinho, Fabinho é o capitão da equipe, já tem aqui o Vieira, cabeça número 3 para a bola, o marcador chegou, como foi o Henrique, e agora tempo, favorecendo a equipe de Limoeiro, pediu tempo, o técnico, Jimerson, da equipe do Limoeiro, está conversando com seus comandados, é a decisão dos Jogos Américos, de Pernambuco, edição 2018, fase regional, e pela primeira vez, Altinho cedia esta grande decisão, abraçando aos amigos que estão curtindo, meu amigo Jorge Silvio Ferreira, está acompanhando o site Altinho Show, a todos que participam nesse momento, desta grande decisão, aqui no ginásio poliesportivo, Edivanilson de Barros Melo, grande abraço a todos que estão participando com a gente, aqui no site Altinho Show, onde quer que você esteja, está curtindo justamente, o site Altinho Show, esta é a decisão dos Jogos Abertos de Pernambuco, edição 2018, daqui a pouquinho, tem Caruaru Limoeiro no feminino, deu Caruaru Limoeiro também no feminino, e a decisão daqui a pouquinho, aqui no ginásio poliesportivo, Edivanilson de Barros Melo, na Coab, vai ser reiniciada a partida, a GBSU favorecendo a equipe de Limoeiro, aí o Vieira, camisa número 3, tocou na bola, aí joga com o Fabinho, já tem o Felipe, pelo lado direito, joga de novo com o Fabinho, aqui o Vieira, camisa número 3, ele tem o Vinícius de lado, mas volta a carreira, Félix, camisa número 10, de Félix para o Vinícius, camisa meia dúzia, trabalha a bola, a equipe do Limoeiro, do outro lado, ele joga com o Fabinho, Fabinho trabalha bonito, trabalha com o Vieira, camisa número 3, se assaricou para cima do defensor, olha a equipe de Limoeiro, bateu, mas ela pegou na rede, pelo lado de fora, no ferro que sustenta justamente a rede, jogada bonita do Vieira, pelo lado direito, o Sassaricou, bateu, mas direto para fora, aí trabalha a bola, cara o Baru, marcação é forte, da equipe do Limoeiro, aí o Henrique, camisa número 14, trabalha a bola, trabalha com o João Vítor, olha a bola tocada, a bola acabou explodindo, para cima do defensor, no chute do João Vítor, camisa número 11, trabalha a bola ainda, a equipe de Limoeiro, trabalha no seu campo de defesa, com o Vinícius, olha o Félix, já tem passando aqui o Vinícius, ele foi justamente, para a jogada individual, acabou recebendo a marcação, do Niverton, camisa número 18, ainda Limoeiro com a bola, volta mais atrás do jogo, volta com o goleiro do, vai arriscar Daído, vai sim, acabou arriscando, mas passou longe do gol, a direita do Jefferson, direto para fora, olha a cara o Baru, com a bola, camisa número 7, Valdênio, o Álvaro está aqui, vai entrar o Álvaro, vai entrar o Álvaro, ele faz um pivô, que chama atenção, nesses jogos abertos de Pernambuco, aí a jogada do Henrique, tentando justamente, o jogador, camisa número 18, o Niverton, ele não teve domínio necessário, e a bola acabou saindo, na linha lateral, favorece a equipe, de Limoeiro, aí Jefferson, joga a bola, a equipe de Caruaru, joga com Valdênio, Valdênio trabalha a bola, com o Henrique, aqui pelo lado esquerdo, de novo Valdênio, já tem do outro lado, o jogador da equipe, de Caruaru, o Juba, corte providencial, justamente, da equipe, de Limoeiro, voltou para a quadra, voltou o cabeça número 2, o Elton, Elton, cabeça número 2, está em quadra, é a equipe de Limoeiro, na marcação, tentando surpreender, a equipe de Caruaru, que trabalha a bola, pela primeira vez, entra em quadra, o cabeça número 10, o Félix, olha aí o contra-ataque, aliás, o Félix não, jogador cabeça, número 10, o Romarinho, para a equipe de Caruaru, ele que está com a bola, portanto, o Romarinho, cabeça número 10, aí o Henrique, trabalha a bola, a equipe de Caruaru, está tudo igual, um a um, nesta grande decisão, trabalha atrás, com o Romarinho, Romarinho, camisa número 10, ele já tem justamente, ali ao seu lado, o Valdênio, o Valdênio tentou jogar aqui, jogou com o Henrique, de novo o Henrique, para o Valdênio, vai para a rogada individual, o Valdênio, volta do lado, volta com o Niverton, camisa número 18, aí o 13 para a Juba, jogou bonito com o Valdênio, acabou, portanto, o Valdênio, batendo, cruzado, mas bateu para cima, da defensiva, é a decisão, e bateu, mas bateu direto para fora, passou a esquerda, do goleiro do, tudo igual, um a um, na decisão, do masculino, aqui em Altinho, jogos da Mertes de Pernambuco, redição, 2018, olha a equipe de Limoeiro, aí com o Félix, camisa número 10, trabalha a bola, Félix, foi que deu a arbitragem, deu a arrebênia, suba no balbo, aparecendo o Caruaru, segundo a arbitragem, o Félix acabou saindo, com a bola e tudo, aí Caruaru com a bola, trabalha justamente, com o jogador, camisa número 14, aí Romarinho, toca a bola mais atrás, ainda Romarinho, está com ela, o camisa 10, Romarinho da equipe de Caruaru, volta com o Valdênio, Valdênio volta de novo com o Romarinho, Romarinho tem o Valdênio de lado, tem o Henrique pelo lado direito, é isso que ele vai fazer, tentou o passo, mas foi direto para fora, o Henrique acabou passando da bola, portanto, o Henrique, Álvaro está em quadra, o camisa 9, da equipe de Caruaru, olha o lançamento, olha a equipe de Limoeiro, ele poderia ter dominado a bola, sozinho o Elton, camisa número 2, se ele domina, ele girava, batia para o gol, mas ele acabou com a cabeça, tentando fazer o passe, olha a equipe, Limoeiro com o Vinícius, aí Vinícius bateu, bateu forte, por pouco, muito pouco, não ia passando, pelo Japson, teve sorte, goleiro Japson de Caruaru, quando seria um frango, aqui no ginásio, o palê esportivo, aí Caruaru com a bola, trabalhando justamente com o Romarinho, cabeça número 10, ele volta atrás, volta com o Henrique, de novo o Romarinho, trabalha a bola, cara o Baru, aí o Henrique sozinho, bateu, que defesa do Duna, sobra, e o gol, Valdênio, Valdênio, camisa número 7, na jogada do Henrique, do mesmo jeito, que aconteceu o primeiro gol, ele viu o espaço, jogou no meio do seu marcador, chutou, goleiro Du, fez a defesa, e a bola acabou sobrando, justamente para ele, para o Valdênio, o camisa 7, ele só teve o trabalho de tocar, e ela foi morrer no fundo da rede, para cá diferente, modificado, 2 para Caruaru, 1 para Limoeiro, está vencendo o Caruaru, aí Limoeiro trabalhando a bola, tentando chegar no empate, mais uma vez, é a decisão dos Jogos Abertos, de Pernambuco, adição 2018, corte foi providencial, ainda Caruaru, aí o Álvaro chegou por cima, chegou por cima, e tomou cartão amarelo, Álvaro, camisa 9, portanto, tomou amarelo, já foi substituído, entrou o Juba, entrou também o Aitinho, camisa 5, duas mudanças, foi feita pelo professor Piauí, na equipe, de Caruaru, está vencendo o Caruaru, 2 a 1, está conquistando o título, da fase regional, aqui em Altinho, jogos abertos de Pernambuco, aí trabalha a bola, a equipe de Limoeiro, trabalhando com Vinícius, ele volta mais atrás, volta justamente com o jogador Elton, camisa número 2, o jovem Elton, aí Vinícius, já tem do outro lado, chamou a responsabilidade, tentou marcar, jogou bonito, com o jogador Elton, ficou pedindo a falta, eu achei também que foi falta, achei também que foi falta, mas não marcou a arbitragem, não marcou, Caruaru se aproveitou, e fica com a bola, olha o Álvaro voltando de novo para a quadra, volta o Álvaro, portanto, camisa número 9, aí Tinho está em quadra também, com a camisa 5, professor Piauí, chega na mesa de jogo para saber como é que está o tempo, trabalha a bola, Caruaru trabalha com o Romarinho, o Romarinho mais atrás com o Valdênio, Valdênio já tem aqui o Álvaro, o Álvaro já passou, fez a rogada bonita com o Romarinho, tentou sassaricar para cima do seu marcador, mas o corte foi providencial da equipe de Limoeiro, olha a jogada tentando, o lançamento, seria para o Álvaro, o Elton, camisa 2, fez o corte providencial, trabalha a bola, Caruaru, o Caruaru está vencendo, pelo Epa Cá 2 a 1, demorou demais para fazer a cobrança, vai Tinho, e simplesmente, a bola favorece a equipe de Limoeiro, aí Limoeiro com a bola, voltou para a quadra, voltou o jogador, camisa número 3, o Juba, aí Elton, o Elton com o Fabinho, olha a jogada bonita, pode sair o gol, o Elton simplesmente adiantou demais, na jogada que fez, para cima do Romarinho, olha a equipe de Limoeiro, aí meu amigo, simplesmente o Fabinho, tinham dois jogadores, nenhum foi para a bola, e a bola um deixa para o outro, o outro deixa para o um, e ela saiu na linha lateral, aí Bessoa Manoal favorecendo, a equipe de Caruaruco está vencendo, pelo placar de 2, 2 a 1, jogos abertos de Pernambucarição 2018, é a decisão da fase regional, pela primeira vez aqui em Altinho, trabalha a bola a equipe de Limoeiro, trabalha com o Fabinho, camisa 11, já tem a marcação do Juba, ele volta mais atrás, volta com o Du, aí não pode, não pode, não pode, porque simplesmente, teria que a bola ser voltada, somente para o goleiro, quando tocassem algum jogador de Caruaru, porque o goleiro já tinha tocado na bola, obviamente, com isso, falta técnica, falta favorecendo a equipe de Caruaru, e meu amigo Du se prepara, porque Álvaro, camisa 9, vai para a cobrança, e bate forte, que é uma barbaridade, viu, é a chance de ampliar o marcador, a equipe de Caruaru, Álvaro, camisa número 9, estão começando, né, sabe se ele vai para a cobrança direta, ou vai se vai ganhar a jogada ensaiada, daqui a pouquinho tem a decisão, tem a decisão, no feminino, tem Caruaru e Limoeiro, também no feminino, da decisão dos Jogos Abertos de Pernambuco, edição 2018, fase regional, pela primeira vez, Altinho sediando aqui, esta grande decisão, realização, governo do estado de Pernambuco, apoio, Prefeitura do Baltinho, construindo a nova história, Secretaria de Cultura, Turismo e Esportes, hora jogada, ensaiada, vai rolar justamente para o Aitinho, rolou para o Álvaro, que defesa, Dudu, ainda Álvaro, bateu direto, bateu para fora, trabalha a bola, a equipe de Limoeiro, trabalha com o jogador, cabeça número 3, é o Vieira, trabalhando a bola, ainda Vieira, voltou para o Elton, camisando número 2, vai com o goleiro linha, vai com o goleiro linha, a equipe justamente de Limoeiro, se aproveita para tentar o gol de empate, vai trabalhando a bola justamente, a equipe de Limoeiro, aí a marcação foi feita, é um risco, é um risco que você corre, porque automaticamente, fica sem um goleiro, você fica sem um goleiro, e, agora pediu tempo, pediu tempo, o professor Piauí, aproveitou, e pediu tempo, está vencendo, por 2 a 1, o Jefferson aproveita, para conversar, justamente com a arbitragem, para conversar com a arbitragem, o Jefferson goleiro, da equipe, de Carabarucos, está vencendo para cá, de 2 a 1, estantes finais, desta decisão, dos Jogos Abertos, de Pernambuco, edição, 2018, está conversando também, está conversando com seus comandados, do técnico Jimmerson, da equipe de Limoeiro, Limoeiro botou, botou o goleiro, justamente, linha, que é o camisa 5, aliás, o camisa número 5, o Gago, é quem está fazendo, essa função, de goleiro linha, mas como a bola, favorece, a equipe, de Carabaru, aí, o goleiro volta, justamente para a barra, o goleiro do, da equipe de Limoeiro, está 2 a 1, está 2 a 1, na decisão, o professor Piauí, ainda conversa, com seus comandados, tenta acertar, a marcação, por duas vezes, a marcação, da equipe, de Carabaru, nesses jogos abertos, de Pernambuco, edição, 2018, vai trabalhar a bola, o Niverton, camisa número 18, aí, tocou para o Valdene, ao todo gol, ao todo gol, que vai dando a vitória, a vitória da equipe, de Carabaru, nesta decisão, dos jogos abertos, de Pernambuco, aí, a bola acabou saindo, estou olhando para o Du, o Du, sai do gol, porque quem vai para a linha, justamente, entra o goleiro linha, o Gago, camisa número 5, aí, a equipe de Limoeiro, ainda trabalha a bola, trabalhando justamente, com o Félix, Félix mais atrás, sai jogando com o Vieira, Vieira para o Gago, Gago trabalha a bola, é a equipe de Limoeiro, justamente, tentando chegar, olha a jogada bonita, tentou jogar na linha de fundo, a bola acabou justamente, batendo na defensiva, e saiu na linha, para escanteio, ainda o goleiro linha, está usando o goleiro linha, a equipe do Limoeiro, olha que chute forte do Gago, acabou explodindo, para cima do Valdênio, saiu na linha lateral, ainda a equipe do Limoeiro, aproveitando justamente, o goleiro linha, tem a posse de bola, gira para um lado, gira para o outro, aí o Gago, aí tem no meio, o jogador da equipe, olha aí, perdeu a bola, se perder, meu amigo, é um abraço, aí o chute foi, mas para a sorte, da equipe de Limoeiro, a bola acabou pegando, errou a arbitragem, que pegou no jogador de Caruaru, errou a arbitragem, mas ele deu, como se tivesse pego no Vieira, e a bola favorece, cara, aí o Aru, trabalha a bola, Caruaru, tenta trabalhar a bola, aí o Valdênio, joga mais atrás com o Jefferson, vai fazer o lançamento justamente, para o seu jogador, tentou de cabeça, o jogador, Juba, camisa de número 13, a bola ficou nas mãos do goleiro, do da equipe de Limoeiro, é a decisão dos Jogos Abertos de Pernambuco, em Santos Finais, está dando o Caruaru, está conquistando o título masculino, e daqui a pouquinho, tem um feminino, tem Caruaru, Limoeiro, mais uma vez, trabalha a bola, a equipe de Limoeiro, em Santos Finais, tentando chegar ao empate, olha o corte providencial, vai terminar o jogo, Caruaru vai conquistar, essa grande decisão, vai terminar a partida, bateu, e acabou, acaba o jogo, vitória, de Caruaru, que conquista, no masculino, os Jogos Abertos, 2018, fase regional, aqui em Altinho, parabéns aos atletas, de Caruaru, parabéns também aos atletas, Limoeiro, pela brilhante decisão, dos Jogos Abertos, de Pernambuco, edição 2018.